Já faz um tempo desde que eu trouxe aquele vídeo sobre o lançamento de uma versão do Tree of Savior pela Papaya Games, e antes que você pergunte, a resposta é não, não é o mesmo game da Steam, já que o de lá ainda é mantido pela IMC Games, o desenvolvedor do jogo, enquanto a Papaya é uma publisher, e agora, agorinha, agorinha, a Papaya vai dar uma atenção especial pro Brasil, então nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre o novo servidor e como jogar nele, antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o menor e melhor canal do mundo, e pra você que tá chegando exatamente por agora só procurei um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes, e relaxa, Tree of Savior é um MMORPG nos modos de Ragnarok, só que mais recente em vários aspectos, uma explicação resumida pra você que é velho saudosista, uma das características que eu mais gosto nesse game são os gráficos, que seguem um modelo bem desenhado e detalhista ao extremo, além da quantidade absurda de classes, o que faz com que você tenha diversas opções, cada uma com um estilo diferente de jogabilidade, além das estratégias de batalha e diversos conteúdos que variam de dungeons a raids com dificuldades diferentes pra todos os gostos. Como eu disse anteriormente, há duas versões do jogo, uma mantida pela própria IMC na Steam, e a da Papaya Games, pelo logger próprio da Papaya. Ambos possuem sistemas bem diferentes entre si, como por exemplo, no da Papaya, as moedas de troca podem vir de eventos, raid semanal e raid no modo difícil, o que facilita demais conseguir os vouchers das classes especiais. Além disso, nas próprias raids no modo difícil você recebe três vezes o material convencional pra agilizar a evolução do personagem, e todas elas tem uma chance do jackpot de 300 moedas de troca. Os materiais de refino que você pega com as moedas TOS também tem preço reduzido nesse servidor. Os eventos são exclusivos e o modo singularidade pode ser feito solo. Agora a notícia que importa. Depois de estabilizar o servidor NA no lançamento, a Papaya Games decidiu lançar um servidor brasileiro com tradução pra português do Brasil e localização no Brasil, em São Paulo, pra ser mais específico. O que vai contribuir pra jogar com aquele pingzinho fino e ainda não passar perrengue tendo que traduzir os textos na base do ódio. O CEO da Papaya Play também prometeu que vai remover o gacha pra novas classes pra dar oportunidade de conseguir esses conteúdos sem que haja injustiças. O preço dos itens na loja também vai ser localizado pra real e vai rolar um feirão de desconto frequente, pra você conseguir comprar suas coisas sem ter que gastar um cursinho a zero por mês. Eventos também serão frequentes. Sobre o lançamento, vai rolar no dia 12 de agosto, caso você esteja vendo esse vídeo ainda em agosto de 2024. E você pode fazer o pré-registro pra conseguir vários itens gratuitos com base na quantidade de pessoas registradas pelo site. Coisa de dois cliques pra confirmar seu e-mail. E tem mais, tem uma votação rolando no Discord oficial pra decidir o nome do novo servidor brasileiro. Então bora lá participar e ajudar a surgir o Chimpanzil, o servidor da rapaziada. Sacanagem, não é pra fazer isso não. Vota certo, tô de olho. E você, já jogou ou pretende jogar o Tree of Savior? Anima começar agora nessa nova aventura exclusiva pro Brasil? Deixa aí nos comentários, bora trocar uma ideia. No mais, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a presença de cada um até essa parte do vídeo. Se quiserem e puderem ajudar o canal de alguma forma, é só contribuir com um like, dislike, compartilhamento ou até receita de bolo. Tudo isso faz com que o YouTube indique o conteúdo pra muito mais gente e isso me ajuda demais. Nos vemos na próxima. Valeu, falou, é nóis! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.